Oh barboleta, vê se me arranja esse vento que te faz Voar feito astro-nave Oh astronave, vê se me arranja esse vento que te faz Voar feito borboleta Naquela praia Lá naquele planeta Dali Naquela lua Cheia Naquele cometa Longe Vivo a todos os caboclos da floresta, os centros guerreiros, os campesinos e as campesinas, a todo esse exército de luz que hoje tá nas ruas, mas que também tá nas matas, tá nos rios, tá no mar. Eu sinto a permacultura, eu sinto a agricultura, eu sinto o xamanismo, com todas as nossas relações, meus tiais. Arrua, Itaguiá, sim, arrua. Oh vagalume, vê se me arranja esse fogo que te faz Oh vagalume, vê se me arranja esse fogo que te faz Brilha feito varalume, naquela estrela, lá, naquela fogueira, dali, naquela lua, nova, naquela lareira, dali, naquela lua, nova, naquela lareira. Brilha feito varalume, naquela lua, naquela lua, naquela lua, naquela lua, naquela lua, naquela lua. ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau.